Fala amigos, quem fala é o Knight, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Baldi Basic, Inducation, Engine Learning Nos últimos vídeos a gente acabou vendo que o Baldi foi amassado por uma caixa que um entregador do correio enviou pra ele Também acabamos vendo que a gente acabou virando um impostor e acabamos finalizando o Baldi de várias formas diferentes E hoje a gente vai jogar um novo mod do Baldi, onde praticamente todos eles estão de quarentena dentro da escola e eles não podem sair por nada Então praticamente eles estão de quarentena lá na escola por causa do vírus do coronavírus Então por causa disso eles estão lá de quarentena e eles não podem sair E nosso objetivo vai ser entrar lá e descobrir o que tá acontecendo e por que eles não podem sair Será que eles estão com o vírus? Será que eles estão morrendo? O que será que tá acontecendo, velho? Não sei, a gente vai acabar descobrindo jogando, mano Então se você é novo no canal, gosta de Baldi Basic, gosta de Volnã, Granny, Mr. Meat, vídeos de terror em geral e tudo mais Inscreva-se, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui é meio-dia Meu amigo, se eu sou tudo mais, esquece que você se ele bugar, entra todo dia que tem vídeo no canal, beleza? Então bora, mans, vamos dar um start game e vamos ver o que aconteceu com o Baldi O que? Por que ele tá putaço aqui, velho? Aqui ele tá... Ah, Alkingel Hello, man Oh Oh, 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 oh Sir, as escolas estão suspensas, ninguém pode usar a escola E por que você está na escola? Por que eu estou na escola? Não era nem pra mim estar aqui, mans O que eu tô fazendo aqui, velho? Please, sir, não aconteça... Ah, Alkingel, Alkingel, preciso passar Alkingel Oh Olha como que ele tá falando na máscara, velho Ok, 11 9 Ok, mano, a pior coisa que existe é usar máscara Nossa, eu odeio, mano, mas a gente precisa usar, né? Vocês também odeiam? Comentem embaixo, quero saber, velho Mano, é horrível Sei lá, mano, eu não gosto, cara Eu acho horrível, agoniante Mas tem que usar, mano Senhor, eu entendo que você está de máscara Pra prevenir todo mundo da escola Seus alunos queridos, velho Mas é horrível, eu não gosto Ok, eu estou com medo de no final morrer por causa do vírus, mano Eu tô com medo disso acontecer no game, mano Aqui é 2 Aqui é 6 E aqui é 0 Ah, não, velho Ele vai tirar a máscara Não, 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 não Não tira a máscara, senhor Eu só errei Foi sem querer, cara Não era pra ter... Ele tá vindo, velho Esse palio vai passar pra mim o vírus Mano, eu não posso deixar ele me pegar Mano, eu não posso deixar ele me pegar, velho Eu não posso Eu estou sem máscara nesse vídeo, cara Se ele me pegar, eu tô ferrado Aqui não... Oh, tem um chocolate que eu vou pegar Peguei, já vou usar o chocolate por causa da estamina Mas ele tá chegando perto, velho Ok, não tem ninguém nesse corredor Eu vou correr Vamos, 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 vamos Só tava meiota ali, velho Que eu me arrependi de não ter matado quando eu era um impostor, mano Peguei aqui Nice Foi embora, foi embora Corre, 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 corre Eu tenho estamina ainda, corre Rápido, rápido Não, não, não Playtime, sai Não, 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 não Please Ufa, velho Ok 3 Menos 8 Menos 1 Zero Beleza Conseguimos acertar quantos livros já? Se eu não me engano foi 3, né? Ou 4 Deixa eu ver Foi 3 E eu acho que a Playtime não vai entrar mais aqui Hello É, eu acho que ela foi embora de uma certa forma, velho Agora eu vou pegar o chocolatoso que tá ali Vou pegar o refrigerante que tá aqui Pra gente ficar com mais estamina E também conseguir fugir mais fácil do balde Calma Calma Eu vou usar a estamina aqui pra gente usar Beleza Vou ficar com o refrigerante na mão Se eu não me engano aqui Não, é pra cá Hello Calma Tem duas portas pra cá, se eu não me engano, velho Eu vou correr, mano Eu tô com estamina infinita Corre, 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 corre Bora, bora, bora Mais um vidrinho de álcool, velho Agora o álcool amarelo, mano Calma A gente tem que passar o álcool na mão Pra acabar não morrendo, velho Ok Menos 2 Zero Ok Agora o balde vai ficar muito mais rápido, velho E se ele pegar a gente Capar dele e passar o vírus pra nós Não pode acontecer isso, velho Estou tomando as medidas necessárias Pra isso não acontecer Eu tô com medo do diretor, velho Porque se ele pegar nós Vai dar muito ruim Tá, calma Eu vou esperar o balde chegar perto E vou sair correndo Entrando aqui dentro Pra ler a última parte Não, play time, não Eu odeio essa menina, velho 3 4 5 Let's play a game Calma Menos 7 Zero, zero Beleza Agora praticamente falta apenas 2 livros Você vem te pegar, velho Eu estou com medo Porque eu quero saber o que vai acontecer, velho Ele tá bem mais rápido, né What? Por que ele virou, mano? Será que é porque a gente tava lá dentro? Isso aqui é importante Caraca, ele tá muito rápido, men's Calma Eu vou usar o cadeado Porque aqui tem como fechar, ó Tá vendo? Eu tenho uma porta aqui, mano A gente consegue fechar suave Só que aqui, ó Tem uma porta onde tem um livro Não, não, não Olha o esfregão Tranquei Beleza Ele vai ter que dar a volta agora E a gente... Não, aqui não tem livro O livro fica pro outro lado Deixa eu ver se eu consigo pegar a estamina Pra gente andar mais rápido, velho Espero encontrar os livros, mano Porque falta apenas dois Pra gente conseguir sair daqui, mano Os livros não, né O álcool em gel Pra gente passar na mão, velho Tem dois pra cá, mano Eu acho que ele vai aparecer ali Não, ele tá vindo... Pera Deixa eu ouvir Ele tá vindo por aqui, ó Tá safe Eu vou de boa Eu não sei se ele tá aqui, mano Eu preciso vir nesse corredor, se eu não me engano Passa, senhor Calma Eu preciso chegar naquela porta Ah, é ali que eu preciso ir Sai Não, 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 não Cadê o balde? What? Mano, onde que eu tô, velho? Eu tô muito perdido Eu não sei nem onde que eu fui parar, mens Caraca, ele amaiou a gente muito longe, mano Muito longe mesmo Olha onde que a gente tá, mano A gente parou do outro lado do mapa Onde a gente não queria nem chegar, cara Ah, mano, eles se encostaram em mim Eu preciso de álcool, mano Urgente Esse pá deve tá pra cá, mano Nossa, olha onde que a gente veio parar, mano A gente precisava ir naquela porta E a gente veio parar do outro lado, velho Esse pá, ele tá aqui, né Não playtime E tá atrás da gente, mano Só que eu vou pegar o refrigerante aqui A gente tá com bastante... Ah, não De novo não, velho Please Velho, eu nunca te pedi nada, mano Passa reto Pelo amor de Deus, cara Não, 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 não Não me deixe em paz Não Vou morrer, velho Você tá maluco Ok, ok Pegamos o vírus Tá, beleza Tá, beleza Tentei me salvar Só que não deu certo, velho What the fuck Ok, vamos tentar pegar de novo esses livros, mano Só que agora a gente vai bem devagar, mano Eu quero muito saber o que vai acontecer Ok, ok, ok Só falta mais um livro Só falta mais um livro Ah, ele tá longe Ele tá longe Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir Ai, meu Deus O diretor não aparece agora, velho Porque agora é a hora Na verdade, velho Agora é a hora Que eu tenho que sobreviver, velho Do vírus Mas eu preciso pegar esse último álcool em gel Pra sobreviver, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pior que só tem o álcool em gel Eu tô sem refrigerante Tô sem chocolate Tô sem nada Eu não vou conseguir fugir, mano Não vai ter como Não vai ter como Eu vou fugir do balde Eu vou pegar o vírus e vou morrer Ok Respira fundo Respira Calma Mas bora Aqui vai dar três, né Zero e zero Ok É agora Agora é a hora do momento de fugir, velho A gente precisa correr muito agora, mano Não vai dar tempo Ai, que susto Mano Foi muito rápido, velho Ah, velho Eu queria muito ter escapado, mano Que tenso, velho Tem esse outro modo aqui também Será que ele fica nervoso, mano? Não sei, mano Eu tô achando que ele fica nervoso nesse daqui Vamos ver Eu vou errar tudo, mano Eu quero errar tudo, velho Eu quero errar tudo Pra ver o que acontece nesse modo, velho Porque, tipo assim Ali tá mostrando ele com olho vermelho, velho Não sei se ele fica mais rápido Do que acontece Mas eu vou pegar tudo aqui Nossa senhora Olha o código que eu tô colocando, velho Vai que dá certo Bora, 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 bora Ai, meu Deus Meu Deus, ele tá muito rápido, velho Não vai dar pra fugir, mano Ele tá muito rápido Vem pra cá, vem pra cá Entra aqui, entra aqui Pega o chocolate, pega o chocolate Não, eu vou morrer Eu tô morto Eu tô muito morto, velho Comi o chocolate, corre, 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 corre Meu chocolatezinho agora seria muito bom, velho Mas não tem aqui em casa Não tem, velho Eu preciso correr Moeda, 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 moeda Caraca, ele tá muito Ah, ele tá aqui, velho Socorro Calma Vai embora, senhor Vai embora, senhor Não, não, não Please, velho Cara, eu não quero te abraçar, velho Por que você faz isso comigo, mano? Eu não quero abraçar você, velho Isso, agora você me leva pra lá Vem Esperar a vontade própria dele, mano Vira, isso Rápido Bora Ah Boa Agora eu preciso que você me leva pra lá, velho Isso, a gente vai fugir do Professor Baldi desse jeito Uma nova técnica pra vocês aperfeiçoarem aí, velho Eu não consigo parar Pior que não dá pra parar quando ele leva, mano É muito rápido Ok, mano Calma, calma Eu vou entrar aqui, vou colocar qualquer tipo de senha Vou colocar qualquer tipo de cálculo que aparece na minha mente Vou colocar até letra Não dá pra colocar letra Números 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 Ok, mano Vai que eu acerto Porque tem, sei lá, mano Esses números são aleatórios demais, velho Um vai ter como acertar no final Alguém deve ter acertado no final alguma vez, assim, na cagada Não Senhor, ele tá muito rápido pra mim ficar trancafiado aqui, velho Você tá maluco Mas eu vou tomar mais riguado na cara Vou morrer, velho Ok Não, Baldi Baldi, please Cadê ele, cadê ele? Ai, caraca Não vai dar pra fugir, mano Não, não, não Please, please Não Ok, três books Três álcool em gel Ok Olha, eu não sei se a gente sobreviveu Porque a gente pegou o álcool em gel E também Fomos pegados pelo Baldi aqui no jogo, né Eu não sei se a gente conseguiu sobreviver a isso Mas tudo bem Então, pessoal Esse é o vídeo aqui do Baldi em quarentena É muito importante vocês continuarem aí Infelizmente Por causa do vírus Mas logo tem vacina aí pra gente Pra todo mundo ficar de boa Então, mano Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado do Baldi em quarentena Após o vírus Ficou bem legal esse modzinho aqui Mas o melhor que foi Eu acho que, tipo Que ficou mais legal Foi do impostor lá Que a gente conseguia matar os personagens Aquilo foi muito insano E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gosta de Professor Baldi Gosta de Evil Nun Grande, Mr. Mesh e tudo mais Inscreva-se no sininho Que eu posto vídeo aqui todos os dias A meio-dia Comenta o que vocês acharam do vídeo E comenta o que vocês acharam Desse novo mod do Professor Baldi Beleza? Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON